Gente, olha o que eu encontrei aqui, olha, um mini notebook. Eu vou levar ele assim mesmo. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Amanda e está começando mais um vídeo de lixo aqui nesse canal. Deixa o like e me sigam lá no Instagram, amandacom2a.oficial. Eu estou por lá. E você que é novo, nova e está chegando aqui agora, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo por aqui. Ok, hoje, gente, é dia de lixo e a gente vai ver o que a gente encontra. Só que eu, gente, já cheguei bem cedo aqui, olha. Estou numa pracinha. Estou esperando dar horário para eles começarem a colocar o lixo na rua para a gente olhar o que a gente vai encontrar. Vai deixando o like, compartilha os vídeos do canal, beleza? É isso, gente. Vamos esperar. Então, gente, cheguei aqui nesse lixo, olha. Parece que tem algumas coisas aqui. Olha aqui, tem uma caixinha aqui. Deixa eu ver. Olha que linda essa caixinha. Vou levar ela aqui dentro e vou ver o que a gente tem aqui. Vou dar uma olhada aqui também. Gente, gravar com uma mão só é... Então, gente, eu encontrei... Isso aqui é um lenço, acho que é uma naga, uma saia, um perfume, uma caixinha e uma meia-calça, tá bom? Aí a gente vai andando em casa e eu vou mostrar tudo para vocês. Aqui tem um roteador, ó. Um roteador com cabo. Eu vou levar ele. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Vou mostrar aqui. Estou deixando alguma coisa aqui. É uma mão só. É muito difícil de gravar. Gente, eu coloquei um bonézinho. Porque, gente, aqui o sol é muito forte. Chega uma hora que o sol aqui, gente, nossa, esquenta muito. Aí... Aí eu trouxe esse chapéu, coloquei. Ficou assim, gente, ó. O carrinho está aqui. E eu estou aqui andando já para ver o que mais a gente encontra, né? Então é isso, gente. Vamos continuar. Aqui, ó, tem muita vazia. Só que eu não sei se elas estão boas. Só que estão com tampa também, né? Eu vou colocar aqui para ver se eu encontro algum com tampa. Eu falo com vocês, tá? Olha aqui. Espera aí. Está difícil. Ai, é difícil. O que é isso, gente? Olha, gente. Olha aqui. Olha. Está trincado, não. Ó. Vou levar ele. Vou colocar aqui no chão. Ai, cuidado. Essa vasilha aqui também não está... Achada. Isso aqui é o que, gente? Vou levar. Olha aqui que eu encontrei. Um tanto de... De peixe. Olha aqui. Tão de panela. Aí eu vou levar. No caso eu vou mostrar para vocês. Gente, olha aqui. O povo joga no lixo. Olha isso aqui que lindo. Olha essa aqui. Olha isso aqui, gente. No caso eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui, ó. Tem algumas coisas. Parece que é roupa. Só que eu vou ter que olhar. Aí eu falo com vocês, tá? Gente, ó. É roupa, está vendo? E tem uma bolsa aqui. Tem essa bolsa e tem um sapato. Aí eu vou levar em casa. Eu vou e mostro para vocês, tá bom? Cheguei aqui nesse lixo. Ai, eu vim lá de baixo. Aquele morro lá, o que a gente está aqui. Cansado. Olha aqui. Eu estava nesse lixo aqui, ó. Chegar mais de longe. Olha aqui. Eu vou levar. Eu vou dar mais uma olhada nesse lixo aqui. Agora tem que tomar um fôlego. Porque eu estou muito cansada. Isso aqui, ó. Eu vou levar. Aqui nesse lixo, gente. Eu encontrei essa bolsinha aqui, ó. O peixe dela está ótimo. Esse vidrinho aqui. Isso aqui eu acho que é um cinto. Aí em casa eu vou mostrar para vocês direitinho, tá? Tem um quadro. E aqui tem essa mala. Só que ela não está boa. Mas o quadro eu vou levar, ó. Está vendo? Ele está ótimo. Aí em casa eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, gente. Aqui, ó. Tem uma bolsinha. Deixa eu ver aqui mais. Olha isso aqui. Ai, o que é isso, gente? Eu tenho de criança. Gente, olha. Aquela ring light celular. Será que está funcionando? Olha aqui. Vou levar ela. Olha aqui. Cheguei no lixo aqui, ó. Parece que é um edredão. Olha aqui. Vou dar uma olhada. Tem o tanto de lixo que tem para me olhar ainda. Aí eu vou dar uma olhada aqui. Se for, der para levar, eu levo. Em casa eu vou mostrar para vocês. Gente, olha aqui. Ó. Ó. Uma xícara. Aqui dentro. Que lixinha, gente. Ah, acho que jogaram fora porque ela está amassada aqui, ó. Deixa eu ver se eu for a diferença. Tá funcionando, ó. Eu vou levar ela também. Meu carrinho já está ficando cheio já, ó. Quero ver como é que eu vou levar isso. Vamos olhar mais coisas aqui. Ó. Encontrei isso aqui, ó. Só que está faltando as outras partes. Mas eu vou levar para testar e talvez sirva para alguém, né? Eu acho que ela é de uma batedeira. Ó. Achei esse ralador aqui. E mais um canequinho aqui. Tá ali, um canequinho. Tá bom? Em casa eu vou mostrar tudo para vocês. Então, gente. Já cheguei em casa e agora eu vou mostrar os achados de hoje. Se você ainda não deixou o like, deixa o like aí para ajudar, tá? Então, vamos começar. Eu encontrei esse notebook, Macbook. Não sei como que fala. Olha só, gente. Que ele não está ligando. Está faltando algumas teclas dele aqui. Ele é da marca Samsung, ó. Ó. Samsung. Ele é assim, ó. E aí, eu vou levar para arrumar. Se caso der para arrumar, gente, eu falo com vocês, tá bom? Vou ter essa almofada gigante aqui. Olha. Olha aqui, gente. Ela não está rasgada. Não tem defeito nenhum nela. Entrei essa lixeira, gente. Olha só. Está funcionando. Lembra que eu falei que ela tinha um amassado aqui? Eu já desamassei. Ficou só esse pouquinho aqui. Mas olha, gente. Não tem defeito nenhum. Olha aqui. Vou tirar aqui, ó. O baldinho está aqui. Está vendo o baldinho dela? Ó. Perfeitinha, gente. Olha. O que também eu encontrei é de batedeira. Só que está faltando a outra parte daqui. Eu já falei para vocês que eu estou sem beijar a mim. Então, não dá para me testar. Mas eu testei antes, está vendo? Ele está funcionando. É dessa marca aqui, ó. Encontrei isso aqui que é de celular. Mas eu deixei carregando ali, está vendo? Ainda não carregou tudo. Eu vou ver. Depois eu falo com vocês, tá? Mas ele está ligando. Viu? Ele está ligando sim. Encontrei, gente, esse copo. Olha aqui. É um copo, né? Olha o tamanho disso. Eu acho que fizeram. Acho que era uma garrafa. Muito lindo, né? Ó. E aí, gente, eu andando lá, tá? Eu encontrei esse edredom aqui, que ele é muito grande. Muito grande. Olha. Gente, não tem defeito nenhum de coração. Não tem. Eu queria poder abrir ele aqui para vocês, ó. Para vocês verem que não está rasgado, ó. Pode ver, ó. Ó. Não está rasgado, ó. E aí, junto com ele, as duas partes da almofada, que é essa aqui, ó. Essa aqui também, ó. A outra. Olha. Está vendo? Ó. Gente, sério, sério, ó. Está cheirando, cheirando, tá? Encontrei essa necessaire aqui, gente. Olha que linda. Aqui. O fecho está perfeito também, ó. Está vendo? Parece que alguém fez para a mãe. Olha. Está vendo? Enfeitor e tudo. Vira tipo uma sacolinha, está vendo? Ó. Tipo uma sacolinha. Aí você pode pregar e fazer assim. E usar assim, ó. Tem essa outra também que eu fiquei apaixonada. Olha aqui. Que bolsinha linda. O fecho está perfeito também, ó. Está vendo? Encontrei, gente, esse sapato aqui. Que é masculino. Acho que é de criança. O número é 35. Olha. O sapato social é 35. Muito lindinho. É dessa marca aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Muá. Ó. Aqui. Está vendo? Não sei se é de marca. Se for, deixa nos comentários para mim. E aí também junto estava essa bolsinha aqui, gente. Olha que linda. Está em perfeito estado. Olha aqui, ó. Olha. Que linda. Gente, eu fiquei apaixonada. Dentro dela não tinha nada. Deixa eu ver se ela tem marca. É uma bolsa da Forever. Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. Acho que vocês não vão conseguir ver. Aqui, ó. Forever 21. Olha aqui. Está perfeito. Olha aqui. Atrás. A frente. Encontrei esse roteador também, gente. Ele está ligando. Ele é da marca The Link. Ó. Gente, eu acho muito disso aqui, tá? Muito. Acho muito. Essa caixinha de madeira que chama Gabriela. Era da Gabriela, né? Ela jogou fora. Não quis mais. Olha por dentro. Aqui você encaixa. Você encaixa. Olha. Dá para guardar muitas coisinhas. Olha aqui a tampinha dela. Muito linda mesmo. Sou a louca dos papéis de presente. E sacola. Muito papel de presente, gente. Eu amo, tá? Eu amo. Encontrei, gente, esse quadro aqui. Olha que lindo esse quadro. Olha isso, gente. Muito lindo. Aí, gente. Achei essa sacolinha aqui. Eu coloquei alguns brinquedos dentro dela. Isso aqui eu acho que é lencinho de tirar a maquiagem. Olha. Muito lencinho. Descartável. É que dentro tem uns brinquedinhos. Umas coisinhas aqui, ó. Os pingentes. Olha esse aqui. Que lindinho. É um pingente, olha. Muito lindinho, né? Essa meia calça, vocês lembram, né? Que encontrei. Eu não abri. Vou abrir agora para ver se está boa. Deixa eu abrir. É da Dantelli. Fala correndo. Olha. Deixa eu abrir aqui para ver se está boa, né, gente? Nunca vi na minha vida. Primeira vez. Olha aqui. Para que servem essas meias, gente? Me fala. Ai, aqui tem um elástico. Parece que gruda na pele, deve ser, né? Olha. Para que servem essas meias? Me falem, por favor. Olha. Isso aqui, gente, é o quê? Está falando que é alguma coisa de empada. Aí, estava dentro dessa caixinha. E é assim, ó. Isso aqui sai. Para fazer massa? Não sei. Me falem nos comentários. Olha. Aí, estava dentro dessa caixinha aqui. Ó. Isso aqui, gente, eu acho que eu sei, tá? O que é isso? Essa vez eu vou acertar. Eu acho que é de limpar aquário, não é? De limpar aquário. Acertei? Pegar peixe? Eu acho que é. Se não for, deixa nos comentários. Mas eu acho que eu acertei. Encontrei esse perfume aqui. Tem um restinho de perfume, gente. Hum. É perfume doce. Eu não gosto muito de perfume doce. Mas ele é o humor da natura. Olha. Está vendo? Aí eu trouxe a si mesmo, tá bom? Tem uma saia anágua. Eu acho que é aquela saia que você coloca por baixo de outra saia para não deixar transparente. Não está rasgada também. Lenço. Olha esse lenço aqui. Olha. É um lenço. Acho que alguém fazia de blusa. Ó. Um óculos. Olha. Ih, gente, eu estou apaixonada. Eu vou até vestir para vocês. Eu estou apaixonada com isso aqui porque eu tenho certeza que isso aqui está muito na moda. Olha aqui. Isso aqui é aquele negócio que você coloca em cima da roupa assim, ó. Fica tudo. Ai, eu acho que vocês não vão conseguir ver. Não, mas fica top demais. Gente, eu esqueci o nome. Deixa nos comentários para mim. Etiqueta. Não tem nada. Gente, está muito perfeitinho. Muito, muito, muito. Ele é muito lindo. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Olha. Muito lindo. Olha essa calça branca. Deixa eu ver se tem número. Espaço fashion. É. Tamanho P. Olha. Também não tem defeito nenhum. Aí tem essa calça aqui lilás. Também. Olha, não tem defeito nenhum nela. Deixa eu ver o tamanho dela. Deixa eu ver a marca. Patachou a marca. Eu não conheço. Se vocês conhecem essa marca Patachou, me fala. Tamanho P. Viu? Ó. Um cachecol vermelho. Olha aqui. Encontrei, gente, essa caixinha que eu estou apaixonada. Eu trouxe ela por aqui. E ela é muito linda. Você puxa aqui. Olha aqui. Olha, gente. Ela é muito lindinha. Muito, 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 muito. Eu estou apaixonada. Olha aqui. Muito linda. Achei um cabide. Vocês sabem que eu não deixo nada para trás. Um cabide. Um cinto. Olha. Um cinto. Esse ralador eu encontrei também. Olha. Não tem defeito nenhum. Essa roupinha de criança aqui, gente. Olha. Deve ser de Barbie, né? Olha. Gente, eu não faço a mínima ideia o que é. Nem tiraram do plástico. Olha isso aqui. Deixa eu ver. Avon Cosméticos. Forma para coxinha. É uma forma para fazer coxinha. Gente, nem usaram e jogaram no lixo. Aí, gente. Encontrei essa xícara que eu estou apaixonada. Olha essa xícara, gente. Olha que linda. Linda, linda, linda. Não tem defeito nenhum. Encontrei, gente. Essa garrafinha. Quem que é esse cachorrinho aqui, gente? Quem que é esse desenho aqui? Quem é esse desenho? Olha. Deixa nos comentários para mim. Tá bom? E, gente. Esse bule aqui, olha. Esse bule. Eu lavei ele, tá? Eu acho que é de colocar gordura, porque tem isso aqui, tem esse negócio aqui, que fica aqui, e tem a tampa. É de colocar gordura? Ui! Deixa nos comentários para mim se é de colocar gordura, tá bom? Achei essa panelinha linda, lembra, gente? Estava junto com aquelas panelas. Olha que linda, gente. Muito linda. Olha aqui a tampinha dela. Olha aqui. Que linda. Não tem defeito nenhum, gente. Nenhum, nenhum. Olha. Ali também estava essa frigideira aqui, que não tem defeito nenhum. Estava essa aqui também. Olha. Estava essa aqui também. Olha. Essa panelinha também estava junto. Olha que linda. E estava, gente, esse caneco aqui também. Olha. Não tem defeito nenhum. Ó. Está vendo? Está vendo? Vídeos do canal. Compartilha esse vídeo. Manda para um amigo, para uma tia, para o seu pai, para a sua mãe. Manda para alguém, tá bom? E é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau, gente. Fui.